A Polícia Civil de Biporã está à procura de um grupo que está aplicando golpes dentro de uma agência da Caixa Econômica Federal. Essa agência que fica inclusive no centro da cidade. O primeiro caso aconteceu no dia 7 de julho. As imagens mostram que dois homens se aproximam da cliente e oferecem ajuda à vítima, que estava utilizando o caixa eletrônico. De acordo com a polícia, a mulher fornece dados sem saber que se tratava de um golpe. Na saída da agência, os dois suspeitos vão atrás da vítima e alegam que ela esqueceu o cartão no caixa. Acabam convencendo a cliente e fazem uma troca com o cartão falso. De volta ao banco, os estelionatários conseguem 7 mil reais. O segundo caso foi registrado no dia 30. O golpe é aplicado por outras pessoas, mas de modo parecido. A vítima também foi uma mulher que estava com o filho na mesma agência. A vítima perdeu 1.500 reais. A polícia pede para que a população faça denúncias. O WhatsApp da delegacia de Ibiporã é o 3258-2004, tá? Para denúncias, 3258-2004. Qualquer denúncia, entre em contato com a polícia.